hello hello pessoal travor aqui vamos aqui dar continuidade ao nosso torneio mas eu quero mostrar novamente aqui a nossa aliança que eu fiz para usuários que estão começando agora tá já está bombando roupa internet a roupa internet 111 e pronto aquela resolveu funcionar vocês podem ver eu já tem 18 pessoas tá só temos 12 vagas venha pra cá o grupo está bombando temos o whatsapp tem que é obrigado a participar do whatsapp tá porque para evitar fugas e melhorar a nossa comunicação ajuda o suporte memes figurinhas beleza então vem pra cá que você será bem-vindo a galera está começando a todo mundo aqui no nível baixinho e é isso beleza vamos aqui para o nosso torneio agora vamos ver como é que está minha defesa a defesa virou b isso aí tem 1 2 3 4 5 6 vitória e 1 2 3 4 5 derrota eu acho que hoje eu pego beco e hoje eu pego beco é a telúria a telúria eu vou pegar a equipe que eu sempre jogo esse time aqui ver eu não vou botar amarelo não cardal até o seno ali para ver vamos ver é meu deus do céu tá muito interessante aqui não viu vamos fazer isso aqui vai Deixa eu ver se sobe um vermelho aqui Embaixo sobe porra nenhuma Carai A telura vai disparar, velho Agora me fodeu Agora me fodeu Vai ver o Thay Meu Deus do céu Nossa Nossa, isso aqui já era Agora vem o Cage O Cage já ativou de novo Pera aí, pera aí Ah não, cara Não é pra ter acontecido isso É, matou meu menino Matou meu... é, cara Muito ruim, hein Matou o Thay porque o bicho reviveu, maluco O maluco é brabo demais, vai morrer agora Reviveu Ô, Mili Mata essa telúria Ah, porra Ô, cara, derrotado pela telúria, meu irmão Eita, velho Cara Cara, 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 cara Esse cavaleiro aqui é foda, velho Um poço de amarelo porque tem essa mulher ali E aí já era A não ser Hum... Cara, acho que eu vou com esse mesmo time Vamos ver, vai As pedras do outro vieram muito ruim, cara Ele tinha que dar um jeitinho de ativar logo esse polvo aqui Mas não... Esses caras não querem ser ativados, meu Ok Tá, beleza Não vou usar o menino agora, não Porra Ai, ai, cadê o vermelho? Eu vou botar a travada ali, pelo menos ele não ganha mana, né? Pelo menos ele não ganha mana Esse fia da puta Nossa Senhora do Céu, meu Deus A Aruna morreu Ok Deixa eu levar esse rapaz ali Hum... Agora vamos tentar aqui A Ocena Segura, balão, segura Ninguém vai morrer aqui, não, eu acho Por enquanto não Hum... 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 Eu vou ir pra cima do escavador Cara, matou-me Esse bicho agora aqui Vai ser cruel, ó Porra, tinha um roxinho ali, ó Não vai morrer Existe pra eu fazer isso aqui, vai Ai, ai Não travou o cara, velho Nossa, não ativa esse cara não, meu irmão Vamos lá Ah... Mata-me-ta-me-ta-me-ta-me-ta-me-ta-me-ta Caralho, esse aqui foi fácil demais, hein Tudo bem, vamos pra próxima Telurinha de novo, man Ah, cara Pelúria Jucena Vai Bora, bora, bora Vamos Pegar aquela cidadã ali Ela vai morrer A bicha diminui Humana, cara Ok, tem problema não Não tem problema Tá cavarando aqui Quero nem saber, velho Agora eu boto ali Vou carregar aqui a minha Grazul O meu Thor Ignorada, cara A habilidade especial do Do Thor É muito massa, velho Mais um Margena Aqui eu posso já ir Vou seguir de novo Tudo junto Eu estou protegido Pela Grazul Nossa, hein Ok Ok Nossa Senhora Continuando aqui, hein Estamos na luta Deixa o Arona Matar eles aí, velho Como assim você reviveu, minha filha Olha, ganhei da Xena Vamos para a próxima Vamos para a próxima aqui De novo Aí está dois ressuscitadores no canto Ai meu Deus É o dia do time vermelho, cara Não faça isso não, cara Deixa eu travar ali, vai Olha, cadê a porra Desses vermelhos É muita sacanagem, né Mas eu vou perder Porque não vem vermelho, cara Só recebe 15 de dano, cara Ai ai, 55 Hum Hum Vamos ver Vamos ver o que é que o TAI faz aí Ignorou Boa Pô, tinha uns roxos ali em cima Mas tudo bem Estou dando certo, vai Nossa Senhora do Céu, velho Deixa eu travar aquele lado ali, então Esse cara vai trazer o menino de volta Quer ver, mano Não trouxe Muito bem Muito obrigado Hum 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 Essa aqui está, hein? Olha aí, vai. Olha aí, vai. Calma aí, calma aí. Não sei se eu consigo travar aquele polvo ali, cara. Não sei se eu consigo travar aquele polvo ali, cara. O cara estava morrendo. O cara quer ver como esse cara vai trazer todo mundo. Tá, vamos lá. Filha da puta. Filha da puta. Opa, não posso falar palavrão não. Caralho, que batalha massa, velho. Para a última, vai. Já acabou. Uhul. Interessante, viu? Interessante. Interessante, interessante. Acho que é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Acho que se eu tenho um baú para vir, não tenho. É isso, é isso. Então, até a próxima e tchau. 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 Tchau.